Mercado das Mangueiras, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, um lugar de intensa movimentação. Por dia passam por aqui cerca de 5 mil pessoas. Em tempos de pandemia, um número que merece atenção. É tanto que a Prefeitura da cidade escolheu o local como um dos pontos para a realização de testes sorológicos para identificar quem já teve a Covid-19. Mas esses são voltados para o público que trabalha nos mercados populares da cidade. A Secretaria de Saúde do município pretende realizar entre 2.600 e 3.000 testes sorológicos. O objetivo da ação é monitorar quem trabalha nos mercados públicos aqui da cidade. O resultado dos exames sai em até 48 horas. A importância desse inquérito sorológico é a gente saber exatamente quem já teve contato com a doença, quem ainda não teve, considerando que a sorologia nos mostra anticorpos que essas pessoas venham a ter ou que já tenham. Então é importante esse inquérito para que a gente tenha norteamento nas próximas estratégias. Seu Aloysio decidiu realizar o teste logo no primeiro dia da ação. É importante, né? Para a gente ficar sabendo se está com o Covid ou não, né? Já teve algum sintoma? Não, não. Que eu saiba até aqui, não. Está se prevenindo como? Eu estou me prevenindo com a máscara, álcool gel, lavo bastante as mãos quando eu chego em casa. Estou fazendo todos os cuidados, né? Para não pegar e pedindo a Deus primeiramente para nos sustentar, né? Tem que tomar muito cuidado. Graças a Deus está tudo tranquilo. Apesar dos esforços e orientações, nossa equipe flagrou algumas pessoas desrespeitando o protocolo sanitário. Esse não é o caso de Dona Clemilda. Estou usando a máscara, o álcool em gel que eu negociou aqui na feira. Caso não esteja na listagem, ele pode se cadastrar no momento que chegue para ser então feito o exame. E aí E aí